Rapaz, essa história eu guardei por muito tempo pra contar pra vocês Eu juro pra você que eu tava guardando essa história por um momento que eu tivesse flopada ou soltar É uma história que as pessoas que me seguem no Instagram tão esperando já tem um tempo E amigo, não passa esse vídeo não, espero que você já não começou a ver o vídeo, espere até o final Primeiramente eu vou explicar aqui como é que funcionam os meus vídeos, geral eu falo demais Só que as minhas histórias são verdadeiras e interessantes, então tipo, não tem como resumir isso em 60 segundos Então tipo assim, velho, essa história eu vou pedir pra você que tenha um pouquinho de paciência E assim, se tiver continuidade, assista Pra não morrer curioso, por que essa história aqui, amigo? Véi, é sério, essa é uma história que eu gosto de contar porque puta merda Então vamos lá Tava eu em casa com minha mãe sozinha E aí todo mundo começou a dar fé que tava uma pessoa faltando dentro de casa Na verdade não tava bem faltando uma pessoa, tava faltando o Pingo Pingo era o meu pitbull, este daqui Enfim, era o nosso cachorro, simplesmente evaporou da casa Aí nisso lá vai eu e minha mãe gritando pela casa, né? Só Pingo E Pingo nada Aí eu saí mais minha mãe pela rua, né? Procurando, procurou, procurou esse cachorro e nada Daí a pouco chega uma vizinha e fala assim Ah, é um cachorro pequenininho? Eu vi tal pessoa pegando ele A gente, como é que é, rapaz? Essa tal pessoa que ela viu pegando o cachorro Era um homem grande Que simplesmente viu o Pingo dando vacilo na frente da casa E raptou o meu cachorro Ah, se você não é história só isso? Não Você não tem noção do que isso aqui vai virar, véi Minha mãe já com cano no corpo, praticamente de ódio Já cansada de procurar esse cachorro e falar Rapaz, quem foi que pegou a porra? Dupingo, quem foi que pegou esse cachorro? Rapaz A mulher, rapaz, eu acho que o homem que pegou esse cachorro Mora em tal lugar e tal lugar Amanhã, ah é? Pô, eu vou bater lá Lá vai eu e manhã na casa desse... Rapaz, véi, pra que merda? Essa vizinha foi abrir a boca pra dizer onde esse homem morava Lá vai eu e manhã lá Daí a pouco me saiu o homem lá de dentro O homem grandão, olha Primeiramente que antes dele chegar Chegou o primeiro cheiro de maconha Menino fedor de maconha cobrindo o centro Eu digo, mãe, isso aqui não tá me cheirando bem Ai mãe, eu sei se é maconha Só que aí detalhe Na hora que esse homem abriu a porta e veio Eu olhei pra dentro da casa dele E eu vi um negócio preto no chão Como se fosse um mundo de ferro E tinha outras pessoas dentro desse quarto Eu falei, rapaz Aí o homem chegou, né Eu desvia o olhado Não quero perder meus olhos aqui Aí minha mãe, em vez de tratar o homem com a educação Ela já virada no saci como já tava Virou pra ele e já foi pontando o dedo na cara E você pegou o meu cachorro E você deveria ter perguntado de quem era primeiro E eu salto o olho desse tamanho Devolvo o meu cachorro Rapaz, véi Eu, meu Deus do céu Meu Deus do céu Querendo controlar a minha mãe, nada Nessa brincadeira da minha mãe com o dedo na cara do homem Falando, me dê meu cachorro Me dê meu cachorro O homem frio com a polícia Só recebendo o dedo aqui, ó E calado E eu, meu Deus, mãe Meu Deus, mãe Minha mãe não queria mais saber de nada Ela só queria saber do cachorro O cara friamente virou e perguntou Seu cachorro é desse jeito, desse jeito Mãe, é Aí ele virou e falou assim, ó Fulano, pegue lá Nisso, eu ainda pro olho Dentro da porra daquele quarto Eu tô olhando Que desgrama aquilo preto no chão Fiquei encurtada Aí daí a pouco veio o cara com um pingo na mão Aí minha mãe, tá vendo? Eu sabia Minha mãe simplesmente bafou o cachorro na mão do homem Pegou, deu as costas E a gente saiu com um pingo O que nenhuma de nós duas sabia É que mãe eu não tinha apontado o dedo na cara de um homem normal Ela simplesmente meteu o dedo na cara de um traficante Literalmente o chefe de uma quadrilha O chefe de uma quadrilha E nem eu e nem ela sabia Sabe o que era aquele monte de coisa preta no chão? Fuzil Ha, amiga Eu nunca vou esquecer essa sua história A gente só descobriu dias depois Quando a polícia pegou eles e soltou no j... Foi assim que eu quase morri Foi assim que eu quase dei uma trombose Primeiramente quero agradecer a Isa por descongelar sua memória minha Que tava escondida Eu tinha até esquecido que já passei por uma dessa Mas, mano, agora eu lembrei E vocês não tem noção da desgraça Assim como quase todas as meninas magras já usaram Leg debaixo da calça Eu também já usei Só que eu não usava um ou duas Eu usava seis fucking legs Debaixo da calça eu ia pra escola Véi, eu tinha tanta vergonha do meu corpo Que eu usava seis legs debaixo da minha calça E eu não tô brincando Juro pra você Todo dia de manhã era Tome uma, tome duas, três, quatro, cinco, seis Seis legs Tudo isso porque eu me achava muito magra Só que aí teve um dia que deu merda, né, véi? Também o que eu tava procurando Já tinha passado uma semana De eu nessa brincadeira aí De usar legs, né, debaixo da calça Usar seis legs debaixo da calça Até o dia que eu comecei a passar mal Na sala de aula Ah, Sina, como assim passar mal? Por causa de uma leg? Por causa de uma não Por causa de seis Simplesmente eu arrombei com minha circulação Já começamos pelo detalhe que eu andava normal, né? Eu andava assim Um diabo de tanta leg no lugar só Moça, era uma dificuldade pra eu sentar Pra eu levantar, pra eu viver Mas eu fazia questão de usar as seis legs Eu andava toda dura Até o dia que o bicho pegou Tá lá a professora dando aula normalmente Então esses são os ácidos nucleicos Dos linfócitos Dos lincumiclequimum Enquanto isso eu, viu? Amigo, eu estava tentando mexer as pernas E não estava conseguindo Nessas alturas Minha circulação já tinha ido pro bela léu Minha amiga, eu ando pra mim Vendo me contorcer De bela, que diabete Nisso a professora dando aula, né Continuando Então é isso Algum de vocês tem alguma dúvida Professora, eu posso morrer? Pra vocês terem uma noção Eu estava sentindo meu coração bater Debaixo do joelho Eu não estava sentindo minha perna Eu estava formigando muito E estava assim, ó Tipo latejando E eu comecei a me desesperar muito Porque eu nunca tinha sentido aquilo Aí nisso minha amiga percebeu Que tinha uma coisa estranha E veio perguntar, né? Amiga, você tá bem? Tô Eu tô ótima Só me ajuda a levantar daqui, por favor Eu pedi pra ela me ajudar a levantar Porque eu não estava conseguindo nem mexer E assim ela fez, né? Rapaz, vou te dizer, viu? Ô situação Nisso ela me levou pra fora da sala Aí eu fui, dei um migué nela E fui pro banheiro Entrei no banheiro, menino Tirei quatro lags Meniniqueira eu tirando Fazendo assim, ó Nunca mais eu faço a porra dessa Eu fico assim me perguntando, né rapaz? Eu voltei pra sala sem quatro lags O povo tava se perguntando Como foi que eu emagreci Quatro quilos Só indo pro banheiro e voltando O povo deve ter pensado Que eu caguei quatro quilos de boxe Minha gente Vocês não tem noção De como foi isso não Foi uma sensação Que eu não quero mais sentir Na minha vida de verdade Cheguei em casa Eu me tirei tudo Falei nunca mais Eu faço a merda dessa na minha vida As pernas chegam Eu tava desenhada Tudo marcada assim De tanto sangue prender Então meninas magras Não faz a merda dessa, amiga Pelo seu bem Eu fiquei traumatizada Eu nunca mais fiz isso Quando eu e minha irmã A gente era pequena, né? A gente tinha mais ou menos Uns 11 a 12 anos de idade A gente tava indo pra escola sozinha Eu e ela Dois pinguim de gente, menino Só as canelinhas secas Subindo a ladeira Nesse mesmo horário Que a gente tava indo pra escola Tinha uma galera voltando da escola também Só que essa galera Tipo, era uma galera da pesada, tá ligado? E elas não gostavam da gente Pelo fato da gente Estudar em um colégio particular Basicamente A gente tava subindo a ladeira Simplesmente Elas estavam descendo E a gente tinha medo delas Porque elas tinham fama De bater em menina Laiatória No meio da rua E aí eu sentia, velho Que algum dia Eu e minha irmã A gente ia sobrar Literalmente A gente tava no vale Da sombra da morte Aí a pouco A gente só ouve Do lado de longe Tô indo pra onde? Tô indo pra onde? Essas coisas aí As magrinhas, velho Eu olhei pra mamães Falei, Monalisa A mamães olhou assim pra mim Com a taboca de o... Eu digo, segura Pois nós vamos morrer A Monalisa não, não Rapaz, velho Foi só a gente piscar assim Ó, puf Quando eu abro o olho Do nada A menina lascou Lavar a sorra E a Monalisa Do nada, minha gente Vocês não tem noção Da bagaceira que foi A menina simplesmente Largou o cassete Ai, o diálogo Do nordestino é ótimo Eu só falei Ô, Xuxuxu Sai daí, Monalisa Rapaz, que essa Monalisa Já é branca, né Monalisa ficou transparente, velho Parece que ela morreu na hora A pressão dessa menina Foi pra casa da merda E a Monalisa Oxe, por que tu fez isso? Rapaz, velho A menina Tá, tá Tome vassoura A gente começou a correr E se a gente voltou pra casa, né Eu corri, corri Eu corri tanto, menina Larguei a Monalisa lá atrás Cheguei em casa primeiro A painha abriu a porta Me viu com o olho desse tamanho Perguntou o que tinha acontecido, né Eu falei Eu sei não, velho Porque acertaram a Monalisa todinha ali Aí o quê? Rapaz, eu não tô acreditando, não A gente explicou a situação Tudo que aconteceu, né Resultado Minha mãe, indignada Com o que aconteceu Pegou eu e Monalisa na mão Perguntou de qual a escola A menina era E simplesmente levou a gente Na escola no dia seguinte Segurou a Monalisa pela mão Saiu de porta em porta De sala em sala Perguntando cadê a menina Quando chegou na pela última sala A Monalisa fez assim, ó Mãe, foi aquela ali A menina lá do fundo Ai! Moça, eram seis adolescentes Dentro de uma casa Seis probabilidade de desigual Desastre no lugar só Obviamente eu fui Eu tava Só pra dar uma pitadinha assim Mais interessante pra história Dessas seis pessoas Eram três casais Aí você já Hum, agora eu tô entendendo Repare como foi que aconteceu a merda A faixa etária era mais ou menos De 16 a 17 anos de idade Todo mundo vivendo o auge Do foda no cu Procurando arte Aí a desnorteada da minha amiga Vem e fala Ó, se vocês quiserem Podem lá pra casa Não tem ninguém lá não Tá vazia Aí todo mundo Oxe, só vamos Aí começou a desgrama Lembre-se Eram três casais Um casal foi pra sala Outro casal ficou Pela sala também E outro casal, né O casal mais avançado Foi pro quarto Detalhe Quando esse casal Foi pra esse quarto A minha amiga avisou Vem, ela avisou Nossa, não demora muito aí, viu Porque minha mãe vai chegar Daqui a pouco E também evita Trancar essa porta Que ela tá com problema Na trava Meu amigo Aliou a merda Foi só minha amiga Fechar a boca A porta Menina, a porta Fechou A porta fechou Tá, pô Oxe, véi Mas dá pra abrir Pô, dá pra abrir Seu energúmeno A porta trancou E a porta tá com defeito Sim, véi E agora o que a gente vai fazer, véi E eu lá vou saber De acho Faz alguma coisa Meu Deus Minha mãe vai me matar Ah, meu amigo Desespero Começou a comer no centro Eu tava na sala Só ouvi o grito Véi, eu me ajudo aqui A gente tá trancado Eu não sabia se eu dava risada Se eu ia ajudar Se eu não sei o que foi Que eu pensei na hora Vai acabar de encaixapar tudo Quando eu viro pro lado Minha amiga Véi, minha mãe acabou de ligar E disse que tá chegando F*** Que não tem nada que tá ruim Que não possa piorar Que eu vi esse povo gelado Dos pés à cabeça Eu sei que o desespero Começou no centro Eu tentando maquinar Alguma solução pra aquilo ali Véi, se minha mãe chegar E pegar eles dentro do quarto Pera aí, merda Eu tô tentando pensar aqui Pera aí Nisso o tempo foi passando, ó E a mãe dela chegando Resultado O casal trancado Dentro do quarto A mãe da minha amiga Chegando E a solução Sobrou pra mim Rapaz, eu tentando pensar Em alguma solução Minha amiga me aperreendo De um lado A outra Dentro do quarto Eu digo Meu Deus, e agora? Eu digo Pera aí que eu já sei Encostei na porta e disse Ô menino Você tá me ouvindo? Se enfia aí debaixo da cama Na moral Vou me enfiar debaixo dessa cama Cheia de mofo não, véi Seu idiota Faz o que eu tô mandando Meu Deus do céu, mano Pelo amor de Deus Virei pra minha amiga Lá dentro e falei Ouça a raparinha do inferno Finge que tá sozinho Dentro desse quarto E que se trancou Tá bom, tá bom, tá bom Cheguei pra minha amiga e falei A gente vai ter que chamar o vizinho Mas se chamar o vizinho Ele vai ver o menino Não vai ver não Que ele tá enfiado debaixo da cama Chamamos o vizinho Pra arrombar o diabo da porta Resultado O vizinho veio Arrombou a porta Menino que quando ele abriu a porta Ele deu de cara com minha amiga assim Ai, graças a Deus Isso tudo Antes da mãe da minha amiga chegar Ou seja Deu tudo certo Respeita a mãe Tchau Tchau Tchau